A prioridade é votar projetos que mudam o financiamento das eleições. Hoje, os candidatos usam dinheiro do fundo partidário e de doadores particulares para bancar as campanhas. O PL 268 prevê o custeio exclusivamente público. Pelo texto, o fundo partidário é ampliado. Em vez de R$ 0,35 por eleitor, ele passa a R$ 7,00 por eleitor inscrito. Quase R$ 1 bilhão. O dinheiro seria rateado entre as legendas e ficaria proibida qualquer outra doação de campanha, seja por pessoas físicas ou empresas. Pelo projeto, quem receber dinheiro privado pode ter o registro ou diploma cassado. Para os autores da proposta, a mudança evitaria o Caixa 2. Mas o tema é polêmico. Alguns parlamentares acreditam que o financiamento público poderia piorar a situação. A existência do financiamento público não exclui a hipótese do Caixa 2. O candidato pode valer-se do dinheiro público e lançar mão também do dinheiro privado. Seria talvez, até ao contrário, um estímulo à institucionalização do Caixa 2. Outros dois projetos na pauta propõem um meio termo. Permitem o financiamento público e privado, mas proíbem a doação de campanha por empresas. Eu sou favorável ao financiamento cidadão, pelos militantes, pelos simpatizantes dos candidatos. Eu sou contra financiamento privado por empresas. E não sou favorável ao financiamento pelo Estado. Antes de votar os projetos sobre financiamento de campanha, os senadores fazem uma última tentativa de acordo. Eles se reúnem aqui no plenário para uma sessão temática. Na pauta, todos os projetos sobre o custeio das eleições. Eles se reúnem aqui no plenário para uma sessão temática.